Xênia com você Muito boa tarde minha gente Muito boa tarde minha companheira Muito boa tarde Selene Araújo Eu queria conversar com vocês a respeito de um moço A respeito de um... As pessoas etiquetam, né? Carimbo, né? Nós viramos tudo gado Cala-se A, B, C, D, F, G, H Gado vem aqui Pá, 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 pá Então o carimbo dos críticos O carimbo da sociedade de roqueiro Eu prefiro um ser humano Cazuza Eu deixo a poeira abaixar Quando tem um rolo Eu deixo a poeira abaixar E depois eu venho Porque eu vou lendo nas entrelinhas e nas tendências Inclusive eu estou vendo jornalista se contradizer Porque jornalista que apoiou no começo está dizendo agora que não apoiou Levou uma prensa É a voz do dono, né? Levou uma prensa e voltou atrás Então tem um bolo que Cazuza teria cuspido na bandeira Não cuspiu na bandeira Eram flores que ele tinha na boca Não eram flores Nada disso me interessa E eu quero que vá mais a... Que quero Mais inteiro Nada disso está me interessando O que está me interessando E eu acho que você Deveria olhar além das aparências As pessoas já deveriam ter aprendido Olhar além das aparências Olhar a postura do ser humano Olhar o olho, né? Eu me vi na televisão outro dia Porque eu estou com o olho muito duro Eu mesma Fiscal de mim mesma Eu estou com um olhar muito duro Eu estou muito dura por dentro Eu sou fiscal de mim mesma Das minhas posturas Então as pessoas deveriam é olhar A postura E a... Porque se você tem coragem de olhar você mesma Como eu me olho E outras pessoas também Você olha o teu próximo Seja com firmeza Porque às vezes é preciso muita firmeza E até austeridade com determinados próximos Ou com doçura Ou com respeito E eu ousaria também dizer Porque não, não somos santos Com desprezo Cazuza é uma pessoa que vem me comovendo Profundamente Meu Deus Eu acho que é um dos poucos brasileiros Que está de pé De pé Está passando um processo pessoal Profundamente doloroso E as pessoas estão preocupadas Se ele cuspiu Ou não cuspiu Na bandeira Enquanto Olha aqui Esta pessoa Doente Passando por um processo Muitíssimo difícil E vou mais além Porque ele desiste em seu show Não sei Se continuo vivendo Parece que a vida me escolheu Então Ele diz Eu estou repetindo O que este menino valoroso diz É um processo de saúde Muito difícil E no entanto Ele está ali Ele não jogou a toalha Está fazendo as mais lindas composições Está se firmando Cada vez mais Brasil O teu cartão de crédito É uma navalha Lá Opa E domingo com Sandra Sá Belíssima composição Sacaneando os medíocres Botando os medíocres pra baixo Que é lá mesmo que eles tem que ficar Lá embaixo Medíocres tem que ficar lá embaixo Eu não estou falando dinheiro Estou falando medíocre Gente de cabeça estreita Lá embaixo tem que ficar É um brasileiro Você se queixa da crise Você se queixa da falta de dinheiro Você se queixa do ter Porque O brasileiro Caiu de quatro Se tivesse seis Cairia de seis Para o consumo E não me veio falar Da classe menos favorecida Que ela também caiu No meu tempo Os pobres eram bem mais orgulhosos Não faziam de tudo Para ter Eram bem mais orgulhosos Então você Se queixa disso tudo No entanto Aquele moço Lutando Lutando Sofrendo De pé Eu acho que é um dos poucos brasileiros Que está de pé Cazuza Um dos poucos brasileiros Porque o processo interior Que ele está vivenciando Não é brincadeira Não é brincadeira Era para ficar estirado Numa cana E dizendo Ai tenho pena de mim E ele foi à luta Você teria coragem? Será que eu teria coragem? Não sei Questionar se lhe cuspiu Já cuspiram antes Simbolicamente Já cuspiram antes Na bandeira E cuspiram em muito Alex Paragoulis O herói da resistência grega Que viveu com Oriana Falati A grande jornalista Ele dizia que toda bandeira É feita de sangue e de esperma Isso não é fala minha É fala do grande herói da resistência grega Alex Paragoulis Que foi assassinado pela repressão Grega Grega Estou dizendo grega Então Outros cuspiram simbolicamente Do desrespeito diário Que eu me sinto esbofeteada Todos os dias Com desrespeitos brutais É uma forma de cuspir na bandeira O que realmente me comove É um jovem Bailando Com uma senhora desconhecida Eu prefiro ela de branco Bailando com uma senhora De branco A beira do precipício E ele não sabe Se vai cair do precipício Com essa senhora de branco Ou vai conseguir Soltar as mãos da senhora de branco E continuar Aqui Passando a sua beleza Cazuza Eu te respeito profundamente Você é um brasileiro Que está com a cabeça em pé Com a alma Com o corpo Com tudo Você é eterno Te amo Até que Deus envelheça Muito boa tarde Selenia Almox Lindas palavras